Em Franca, os moradores de rua tomam conta do bairro da estação. O problema é que eles pedem dinheiro e quando não recebem, aí são agressivos, constrangem e, em alguns casos, chegam a agredir as pessoas. Essa ação afasta clientes do comércio local que já estão sofrendo com as restrições. A antiga estação mogiana virou um ponto crítico. No local, colchões e roupas ficam espalhados. Alguns fazem até mesmo comida no local. Sem qualquer tipo de fiscalização, inclusive. No centro, o problema não é diferente. O comércio que sofre com as restrições ainda tem que enfrentar o problema dos moradores de rua que afastam os possíveis clientes, causando ainda mais prejuízos. A gente não tem algum lugar que a gente possa recorrer e falar ó, a galera dos moradores de rua estão aqui e tal, estão atrapalhando. Muitas das vezes chegam bêbados, drogados e etc. E atrapalham, querendo ou não, a nossa clientela que está aqui. O pessoal pedindo no trânsito, né? Eu acho que isso aí deveria ser abolido, porque já que tem um lugar de aconchego, né? Para essas pessoas e os próprios governantes da cidade poderiam manifestar, né? Para a gente já é complicado. Eu acho que o que tinha que partir da prefeitura? Chegar, ó, tá certo que tem um abrigo lá tudo, mas eles poderiam pegar um pouquinho mais firme, entendeu? Falar, ó, vem cá, assim, assim, fazer uma coisa diferente. Ah, agora vai deixando a Deus dará. Aí por que eles vão tomar uma atitude só na hora que acontecer alguma coisa? A prefeitura de Franca informou que vai realizar um censo para saber quantos moradores estão em situação de rua e de onde eles vieram. A partir disso, vai oferecer serviços que os ajudem a retomar o convívio aí com seus familiares, deixando então a situação de rua. Agora, ao vivo, Fernando Lima traz mais informações direto de Franca. Fernando? Fernando? É, André, a situação parece realmente fora de controle aqui em Franca, viu? E para falar mais sobre este assunto, nós estamos aqui com o advogado Adalberto Grifo Júnior. Doutor, a região da estação sofre há anos com este problema. Já está na hora dele ser resolvido? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Já passou da hora, sim. Apesar de não ser um problema novo, dá para dizer que os reflexos econômicos da pandemia de Covid-19 pioraram a situação. Dá para dizer também que quanto maior a desigualdade na distribuição de renda e também na fragilidade da nossa economia, faz com que esse número seja cada vez maior. Qual seria a solução legal para isso? Não existe uma receita pronta. Porém, o poder público, ele pode e deve empreender políticas públicas específicas como forma de se minorar esse problema. Até porque, dentro dos moradores de rua, a situação em si, ela não é homogênea. O que a gente imagina é o seguinte, o poder público municipal, ele deve empreender políticas públicas específicas com o auxílio de assistentes sociais, psicólogos, policiais especificamente treinados para isso, Ministério Público, Poder Judiciário e até mesmo a iniciativa privada como forma de se resolver os problemas que afligem a população de rua. Tais como problemas de moradia, condições de saúde, emprego, inclusão, dentre outros. Doutor, a gente sabe que a população em situação de rua tem direitos, mas os deveres, eles ficam esquecidos? Jamais. O morador de rua, ele é cidadão como qualquer outro. Então, da mesma forma que ele tem direitos, ele também tem deveres e obrigações a serem cumpridas. Os comerciantes relatam constrangimentos e falta de segurança. O quanto isso prejudica quem gera emprego para a cidade? Ah, prejudica demais, Fernanda. Estudos já comprovam que em locais onde tem muitos moradores de rua, há pouca circulação do fluxo em geral, o que torna o comércio no local empobrecido e diminui cada vez mais o interesse e o investimento privado. Como os comerciantes podem agir, então, diante dessa situação? Em linhas gerais, o comerciante deve cobrar do poder público a adoção dessas políticas públicas específicas, como forma de se minorar os problemas. Pode-se também se valer do Ministério Público, que tem a função constitucional de cobrar e fiscalizar o poder público, além de defender pessoas em situação vulnerável. Agora, caso ocorra algum ato que configure ameaça, lesão ou qualquer outro tipo de delito, acho que cabe ao comerciante acionar a polícia militar para a sua segurança própria e também para a segurança do seu cliente, se for o caso. A estação Mogiana é um patrimônio daqui de Franca e está praticamente abandonado. É a nossa história que vai ficando esquecida? Sem dúvida, o descaso do poder público acaba tornando regiões importantes como essa aqui em Franca inutilizadas e cada vez mais com pouco investimento privado, o que faz com que as pessoas não passem mais por lá. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco a gente volta direto de Franca com outras informações. André Costa. Obrigado, Fernando. Até já.